E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto. 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 E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E masto. E agora temos o aplicar o local da cor da. E assim que calamidade. E aí. E assim que está fizemos a auto cor do Santo Iã, cor Hyam, envie que estou passando, Vamos lá. 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 de atividade de bambu, aqui na americânia, por exemplo, 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 não é noite, porque é tudo bem verde, mokido, então, até mesmo, não é vizinho, O meu corpo é muito saudável na mão do rosto. Olá! Como que? Você está com um cachorro? Você está com um cachorro? Você está com um cachorro? Um cachorro. Um cachorro. Um cachorro. Um cachorro. Eu acho que eles vão ter mais. Eu nunca leíaría. Até porque você pode pôr Anderson na Calleira? Não, você até tem que falar. Não. Eu não tenho loja. Então, você não estava na carnava? Não, eu estava naueledinha. Não, eu não tinha dinheiro. Eu estou a ver. Periputou. Tu na машine, tu na Bela Niva Chegou, também loram рыbo E na motelha, e na živça. Mas eu acho que aqui não colocaram Sete não colocaram. Não colocaram nada na Udicu. Mas não colocaram nada. Não colocaram nada. Não colocaram nada, não colocaram nada. Entendeu. Ok, tudo bem. Até a próxima. A que você pôde? Que, que? Então, eu vou para o Estudinco e vou para o Estudinco e vou para o Estudinco e vou para o Estudinco. Aqui praticamente o luto. Tem gente que morreria aqui, para atrair, para ocupar. Então, eles trabalham um tempo na Terra. Eu já sei bastante bem, então, eu musst청o. Então, não me Enhança, quando vai para o Estudinco e daqui até o! E eu vou para o Estudinco e eu o worshiquei-me. Agora os planos mudam. Eu estou em espéciego em direção de Lagoche. É preciso ver com o chefe. Hoje também me ajudou a falar sobre isso em escra. Contra escra, como é, é bem visto, a polunha, onde habitam os bambos. Então, eu vou fazer o meu março. O озеро Степаново eu venho para o озеро Живатому e eu venho para o bairro doce e agora eu venho para o bairro para o bairro para o Estudinco a noite de 2018 nós filmamos como o bairro 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 Obrigado.